Amigos, é o seguinte, Rudger, Mutante, Atacante e Van Dijk, Mutante, Volante, só quero esses caras, Donniei não manda pra mim, pra gente quebrar essa maldição, deixa o like, se inscreva no canal. E também, vamos escolher o Sanches pra começar bem, ou vamos deixar o Sanches de lado. Vamos de Sanches, vai. Essa tática já não tem como vir em Volante no time titular, o Atacante a gente acabou de gastar. Mas, me apareceu um Mutante que eu não tinha testado ainda e eu já fiquei feliz. Temos o Bruno Fernandes, ele tem praticamente tudo acima de 90, é uma cartinha realmente muito poderosa. A defesa e o físico dele ali um pouco abaixo, o físico ainda é ok. Dedicação alta na defesa e no ataque, joga de meio campo direito, meio esquerdo, ponta direita, ele faz tudo ali no meio campo. É um absurdo e olha as características do homem. Consistente, liderança, firula, armador, lançador, chute de longe, chute de trivelo. Então, pegou a bola com o Bruno Fernandes, vamos tentar chutar de fora da área. Não tem jeito, o homem é muito brabo. E vamos testar ele, muito obrigado, Daniel. Eu quero testar essas cartinhas diferentes, não tem jeito, velho. Vamos lá, vamos lá. Na ponta direita já não veio ninguém de bom, então vamos pegar o Dembélé. E, rapaziada, também me siga lá no Instagram, LucasDSCordeiro, tá? Tem um link aqui na descrição, dá aquela moral pra gente chegar a 200k, falta pouquinho. Merino é o primeiro meio campo central. E o segundo meio campo central, olha só, temos o Pirlo, o Icontot, e temos aqui o Nidi Aie. É o seguinte, eu não acho o Pirlo tão bom, cara. Tipo, na vida real sim, né? Quando ele jogava e tal, jogador lendário. Mas no FIFA eu acho ele meio abaixo. Agora eu não sei se eu dou a chance pra ele, vamos do Nidi Aie. O Nidi Aie é tudo acima de 80, simplesmente isso. Ele ganha no ritmo, ele perde a finalização e no passe. Ele quase empata na condução e dá um banho ali em defesa e físico. Então é uma cartinha bem da hora, joga de volante também. Chuta de longe, driblador em velocidade, chega no carrinho. Como eu quero ter um meio campo aqui mais de pegada, então vamos botar ele. Foi mal, Pirlo. E agora o primeiro zagueiro, Alaba. Esse sabe o que faz com a bola, esse é inteligente. Na ala esquerda vai vir aquele que sempre vem, Nuno Santos. É o cara que sempre vem, mano. Não tem jeito. Se tem uma taxa com ala, o Nuno Santos vem. E na ala direita pode vir o James. Rapaz, foi o melhor que eu imaginava. Klaus ou Frimpong. Eu sempre fico pensando quando vem os dois, mano. É difícil tomar uma decisão. São baitas cartinhas. Mano, duas cartinhas incríveis, tá? Incríveis. Mas eu acho que vou pegar o senhor Klaus. Faltam dois zagueiros. E agora a gente tem Gavardiol e Thiago Silva. Eu vou pegar aqui o Gavardiol. Poderia vir um Aikon brabão aqui, né? Nosso xerifão. Opa! Não é Aikon, mas é um hero. E ele é bom demais, né? E no gol, vamos fechar com o nosso Nossa Senhora. Com ninguém. Vai ser o maior overall, mas depois a gente tem que tirar o Rui Silva daqui. Então, beleza, mano. A gente tem um time legal com cartinhas boas tirando o goleiro e o ponta-direita e o ala-esquerdo. Vamos ver se a gente consegue melhorar no banco e também mais mutantes, porque queremos mutantes. E ó, já deu bom no gol, hein? Terréia já rouba a vaga do nosso goleirinho. Mano, ala-esquerdo, Doniê. Não foi ruim. Não foi ruim. Alex Telles. Tá? Vamos perder um ponto de entrosamento? Dois? Mas não tem problema. O Alex Telles é melhor que o Nuno Santos. E agora, o que vier é lucro aqui pra gente na defesa. Ó, veio até o Frimpong aqui, mano. Mas vai que aparece o Tots dele de novo? Então, eu vou pegar aqui o Calabria. Meio campo, ainda vem Sané aqui e o senhor Mitoma. O Mitoma é rápido, mano. Ele é uma flecha. Joga de ponta-esquerda também. É, vamos pensar o que eu faço, né? O Sané eu acho que é mais jogador no geral. Mas, olha, essa cartinha do Mitoma tá muito boa, né? Ganha em físico, ganha em ritmo. Ele perde em finalização e passe. E ganha na condução e na defesa. Sanézinho, esperava mais de você. Essa é a verdade. Mas eu vou pegar ele. E agora, mais um. Lembrando que a gente tá... Opa! Simons! A Eterna promessa que, finalmente, né? Fiz uma temporada muito boa. Mas, mano, eu ia falar pra vocês o seguinte. A gente tem que mirar no ponta-direita. Ponta-direita, manos. Doniê, ponta-direita. Uh! Temos um Icon Titan aqui maravilhoso, mas... Ainda precisamos de um ponta-direita. Aqui vai ser triste. Já imaginei. Vamos pegar o bar. Cara, é um ponta-direita, Doniê. Não inventa. Começou a cair o draft aqui na reta final. Ponta-direita. Pra trazer alegria pro povo. Todo mundo quer ver um ponta-direita bola aqui. Um cara que joga bem. E não tá vindo, mano. Três cartinhas. Reta-final triste. Melhor isso aí, pelo amor de Deus, Doniê. Robertoni. Cara, duas cartas. Um ponta-direita. Ai, mano. Ai, mano. Vai dar ruim isso aqui, cara. Vai dar ruim isso aqui, velho. Na moral. Não vou pegar o Benzema. O Benzema sempre aparece carta melhor. Tudo bem que só tem mais uma opção ali de vinho, né? Deixa eu pegar esse zagueiro aqui, mano. Cara, um ponta-direita, velho. Um ponta-direita. Ah, não veio ponta-direita. Tudo bem. Tudo bem. Não veio ponta-direita. Deixa eu ver se o Sané faz a ponta-direita. Ele só faz o lado esquerdo. Ele faz o meio campo direito. Mas numa dessa eu acho que vou botar o Sané lá, tá? O Xavi Simons. Ele faz a ponta-direita. Ele faz a ponta-direita. Dá pra usar o menino lá, hein? Começa com o Dembélé. Depois a gente bota o moleque lá. Ficou um time equilibrado? Ficou. Bons jogadores em todas as posições. E tem dois jogadores aqui pra gente testar que são bem legais, né? O Bruno Fernandes. Mutante. Eu não testei ainda. E esse Nidiaie aqui. Eu não lembro de ter testado ele. Então também vai ser interessante. A zaga tá boa. Os laterais estão legais. O goleiro também tá legal. O que faltou realmente foi um cara mais brabo no ataque, na minha opinião. E também na ponta-direita. Tudo bem que a gente tem o Bergkamp aqui e o Cantona, que são bons jogadores. Mas a gente sempre espera o melhor possível. O treinador vai ser o português Marco Silva. Nos deu mais pontinhos. Três pontinhos de entrosamento. E eu tô louco pra testar esse Bruno Fernandes. Vamos lá pro jogo. Vamos ver o nosso adversário. Ok. Timasso, né? Não tem nenhum tante. Mas beleza. Tá um time muito forte. Vamos lá, gente. Começou a testar o Bruno Fernandes. Brabo daqui, ó. Esse homem aqui, ó. Vamos ver qual é que é a dele aqui. Habilidoso. Tentei na frente. Ah, não foi bom passe. Não vai chegando aí. O que é esse cara aí? O Kou? Tá correndo pra caramba de O Kou. Boa. A Lava agora mostrou quem que manda aqui na zaga. Ô, Dembélé. Deu uma giradinha bonita. Ô, Dembélé. Boa jogada do Dembélé, mano. Passa que não foi bom. Opa. Sanches. Que isso. Boa chegada do time. Escanteio. Vai, ataca a bola. Que defesa, velho. Na moral. Escanteio de novo. Nossa, Therese Tagging. Já pegou três vezes aqui, mano. Já salvou o cara demais. De novo. Mais uma vez. Esse aí não foi tão, assim, difícil. Mas ele tava lá. Será que não vai sair gol, não? Aqui, gente. Vai pegar tudo mesmo? Oxe. Aí, boa bola, Alex. Therese passou. Se manda, se manda, se manda. Tem gol bem aqui atrás. Pra tentar desempatar o jogo. Bruno Fernandes. Boa jogada. Sanches. Caramba, pega tudo. Therese Tagging, velho. Oxe, vai ser expulso, hein? Mano. A juizona mandou mal com o amarelo aí, hein? Podia ganhar um gremelinho ali. Uma chegada violenta do nada. Ó o Bruno Fernandes. Sanches. Isso. Boa jogada do Bruno Fernandes. Na trave, velho. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Pérez Tagging tá catando tudo, mano. Bruno Fernandes é muito bom. Essa caritinha dele. É muito boa. Ai, cata tudo, velho. Cabeçada. Olha isso, mano. Ele tá muito bem posicionado. Vai, Klaus. Se manda. Boa bola no Klaus. Ai. A face foi ruim. Boa bola no Sanches. Sanches. Ah, bolaço. Que isso. Mas ele limpou os dois de uma forma, mano. Olha lá. Ah, queria ver o replay, tio. Rapaziada, 11 finalizações no primeiro tempo contra zero. E só tá 1x0. Simplesmente, Terry e Stegen tá catando tudo. E agora, pro segundo tempo, a gente vai mudar. Dembélé até que foi bem, cara. Vamos botar o Simmons lá na ponta. E eu vou encaixar, eu acho, que esse Bergkamp. No lugar. E agora? Merino marca melhor, né? Difícil escolher aqui. Acho que o Merino é mais jogador que o... Que esse maluco aqui. Pra dar mais ofensividade pro time, vamos botar o Bergkamp aqui. Vai passar aqui. Devolve. O time procura aquele espacinho. Sanches. Ai, quase, mano. Rapaz, não é que ele desistiu da partida, rapaziada? É, o nosso adversário correu no início do segundo tempo. Triste. Mas tá aí nossa vitória. Vamos lá, rapaziada. Esse cara tá com o time brabo também, sem nenhum mutante. Vamos ver se a gente consegue vencer aqui a parada, né? Rapaz, vamos tomar já. Nó. Um minuto. Eu me desconcentrei. A gente tomou. É, o início foi péssimo, né? O início foi péssimo. Bom, minha zaga tá... Não, vamos tomar outro, gente. Boa, DG. A zaga tem três zagueiros e dois alas. Mas, mano, ele tá achando espaço no meio da zaga. É absurdo isso. Vou bola pro Sanchez. Ó, perdeu fácil o Sanchez também. Que isso, minha zaga. Quase outra bola pelo meio deles. De novo pelo meio da zaga, ó. Sempre pelo meio da zaga e passa tudo. Meio da zaga. O Lúcio agora foi bem. Ó, perigo. Ah, mano. Como é que o Lúcio deixou essa bola passar? Que isso, Simons. Entrou agora, já fez isso. De novo pelo meio, ó. O salvou. Sempre pelo meio da zaga. E a zaga agora começou a se ajeitar um pouquinho mais. Pô, jogada. Vai, 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 vai. Não, mano, não. Boa bola. Simons. Ah, defesaça. Vai. Quase, quase, quase. Descanteio. Não deu. Ai, passei errado, Gavardiol. Vou jogar. Como, gente? Como que perde um gol desse? Nosso time construiu bem agora, velho. Ah, não. Não, quase tomamos. Ah, mano. Essa zaga, às vezes, tá desligando, pô. Os caras tão dormindo. Vamos tirar o Sanches. Vamos botar o Cantona. Ele tá com uma zaga muito forte. Vamos ver se o Cantona ali, que tem mais físico, ajuda a gente. Rapaz, ele achou um passe agora. Boa, Lúcio. Aqui, ó, no meio, ó. Ah, errou o passe. Ganhou, ganhou, ganhou. Passa lá. Só bate. Caraca, que defesa, mano. Nossa, tirou de dentro, hein. Agora, 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 agora. Pega lá, meu goleiro. Vai pegar lá. Merino. Que isso, mano. Merino ali na primeiro pau. Ele faz uma destruição, tá? Empatamos. A gente tá melhor no jogo agora. Boa bola. Bruno Fernandes. Boa defesa. Mas, olha, o Oran corre, tá? Olha o Klaus tentando chegar nele, velho. Chegou até. Passou direto também, né? Boa. Bruno Fernandes. Boa arrancada. Ah, que tirada do zagueiro, hein, mano. Bola no meio da zaga, hein. Aí, Alabaia. Isso. Não pode deixar essa bola entrar aí. Bruno Fernandes. Boa, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Que isso, mano. O goleiro tirou de dentro. Ó, o Merino. Agora fechou bem ali a zaga dele. Bruno Fernandes. Ah, velho. O goleiro pega tudo, mano. Klaus. Merino. Ah, não achei o espacinho pra bater, mano. Boa jogada. Télis. Bruno Fernandes. Caramba, mano. Sempre tem alguém na frente. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Muito obrigado, Fifi. Muito obrigado. Muito obrigado. Aquele jogo que você vai perder, não tem jeito, tá? Caramba, mano. Tinha três zagueiros ali marcando. Ele consegue que recebeu um passe e acerta uma finalização como nunca no ângulo. Sendo que, segundo tempo, a gente amassou e o goleiro dele pegou. Não, isso aqui foi o puro suco do FIFA, mano. Nossa Senhora. Que jogo roubado. Segundo tempo, principalmente. Mano, no segundo tempo a gente deu 12. O final aqui, ó. 12 finalizações contra 8, tá? Mas no segundo tempo a gente amassou ele. O goleiro dele pegou tudo. 59% contra 40. Ele não conseguiu jogar no segundo tempo. E no final ele acerta um chute e faz o gol e acaba o jogo. FIFA, às vezes, é isso. Às vezes, não. Quase sempre. Enfim. Infelizmente, não deu pra continuar aqui, rapaziada. Triste demais, né? Tamo junto. Pelo menos vocês tamam com o Bruno Fernandes. E é uma baita cartinha. E quero mais mutantes. Até o próximo vídeo. Fui.